Boa noite a todos, aos meus seguidores. Aqui quem fala é Anderson Alves, do canal Nerd System. Hoje eu venho com mais uma dica de como ouvir o seu livro em PDF pelo Microsoft Edge. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o navegador, vou abrir, vou abrir o navegador, abri o navegador, só um lintinho, abri o navegador, eu só centralizei um pouco mais a tela, aqui eu vou demonstrar para vocês. Eu peguei esse livro aqui, eu baixei um livro em PDF, que é 4 passos para o perdão, um livro aleatório que eu achei, eu baixei o livro em PDF, a gente normalmente pega esse livro ou bota num smartphone, num tablet, num seu celular ou pelo próprio computador para poder ler. Pelo Microsoft Edge, a gente consegue fazer com que ele leia o texto para a gente, e ali possivelmente botar o fone de ouvido e ele vira realmente um audiobook. Vamos lá, fazer o teste. Nós vamos pegar esse arquivo, arrastar ele para o Microsoft Edge. Automaticamente, ele tem essa opção aqui, com esse Azinho, tá vendo? Um Azinho com dois tracinhos. Aí ele já começa, ó. Todos os direitos reservados. Este livro ou qualquer parte dele não poderá ter sido utilizado sem autorização prévia por esse processo. Ele já começa a falar do livro, tá? Aqui eu segui, eu dou pausa. Aí, vamos ver aqui. Posso botar aqui. Vamos ver aqui, ó. Viu? Você se beneficia imensamente, assim como quem está ao seu redor, quando escolhe perdoar. Quer você precise perdoar outros ou perdoar a você mesmo. Ao fazê-lo, você liberta-se do passado. Posso vir aqui também em opções de voz. Se eu quero mais rápido, tá? Ele está no normal. Aqui também, se eu quiser trocar, né? O som da voz da pessoa. Aqui, posso botar, ó. Português de Brasil, ó. Talita ou Antônio. Ó, Português de Brasil, vou botar Talita. Vamos ver como é que é a voz dela. Permite-se realizar o seu verdadeiro potencial. Perdão, permite que você se liberte de crenças e atitudes. Aqui, ó. Vou botar também. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui nesse Antônio. Atitudes Limitadores. Ele liberta sua energia mental e emocional para que assim... Viu? Automaticamente já mudou a voz. Nós também temos outras opções aqui, ó. Quando fecha aqui, nós temos a opção também de marcar texto. Aqui, ó. Essa opção de desenhar, tá? Se você quiser desenhar alguma coisa aqui, alguma referência, alguma coisa, tá? Se você quiser depois aqui, eu apago. Ou se eu quiser marcar texto. Ou aquela caneta fluorescente, a gente faz, né? Quando quer marcar algo importante, um tema importante. Se eu também quero usar o copiloto, que seria inteligência artificial, né? Vou vir aqui no chat. Pedindo para aguardar um momento. Aqui, ó. Ele pode gerar um pequeno resumo do livro, que está em aberto, tá? Aqui. Gerar um pequeno resumo. Um pequeno resumo do nosso livro, que a gente está aqui agora neste vídeo, tá? Posso também, ó. Pedir para gerar... Gerar imagens do livro. Só um momento. Gerou. Aqui. Algumas imagens. De forma aleatória, tá? A gente pode... É que eu botei também aqui algo bem relevante, né? Gerar imagens do livro. Aí tem que botar o tema do livro, o nome do livro. Algo mais específico, que automaticamente ele vai estar gerando, né? Essas imagens, tá? Aqui nós podemos fazer algum tipo de pergunta. Como foi? Gerar o documento. Resumo do documento nós geramos. Sugerir perguntas sobre o documento, tá? Aqui são bastante funções que a gente pode usar junto a inteligência artificial, tá? Aqui nós usamos a pergunta ao copiloto. Aqui seria borracha, né? Aquelas funções básicas do PDF, tá? E aqui, que é a parte do livro ser falado, né? Em voz alta, tá? Essa foi minha dica de hoje. De como ouvir o seu livro PDF pelo Microsoft Edge. Espero, às vezes, ter ajudado vocês com essa dica. Se inscreva no nosso canal Nerd System. Se puder, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe o seu like. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. E aí E aí